Peraí, deixa eu só... Antes, eu queria fazer uma homenagem a um amigo meu, tá? Ele te homenageia toda hora, que é o Igor Fina Milgrau. Ih, rapaz, gente boa, amigo. Era pra ele estar aqui, só que eu falei, não, irmão, vai lá não, tô zoando. Ele não pôde vir, porque o moleque é muita correria. Vamos marcar de ir no show dele, cara. Vamos no show, ele quer te levar lá no... O show dele é Niterói ou Rio? É Niterói. Vamos marcar de ir, porra. Ele quer te levar lá no podcast dele, Thelma e Babycast. Ele vai se engraçar, dois experimentais na mesa. A gente já foi lá. Meu, Thelma e Babycast. Ele fica no carro assim, porra, o Rio de Janeiro tá uma merda. É, solta esse vídeo aí, bota esse fone aí, bota esse fone aí. Que filho da puta, assim, porra aí. Aí, pessoal, diz aí no chat se parece a voz, vai. O lado bom de morar no Rio de Janeiro é que você fica foda, né? Qualquer lugar do mundo que você se enfiar, você não vai morrer, tá? Porque você já vive na pior merda de... O lado bom de morar no Rio de Janeiro é que você fica foda, né? Qualquer lugar do mundo que você se enfiar, você não vai morrer, tá? Porque você já vive na pior merda de todas. Olha, uma vez eu fui com meus filhos, né? Minha família pra Holanda. Aí eu falei pros meus filhos assim, olha só, se eles quiserem fumar maconha, vai fumar essa porra aqui, tá? Porque é permitido. Aí eles falaram, não, pai, a gente não quer fumar, não. Eu falei, tudo bem. Passaram no teste, tá? Bem-vindos ao bop. Essa porra é verdade, viu, irmão? Ele vai ficar feliz, ele vai adorar porque ele vai ver traficante armado, ele vai comprar droga, né? Ele vai cheirar o pó dele, ele vai fumar maconha dele, né? Ele vai andar de mototáxi, tá? O gringo adora isso, né? Que merda, né? O lado bom de morar no Rio de Janeiro é que você fica foda. Peraí, tu viu a imagem do gringo lá, que fez exatamente isso? Que merda, irmão. Uma cor, subiu na moto. Porra, aquilo virou em queira também, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Pegou a arma, pegou a arma dos caras. Não, pegou, porra. Tem gente também se virar e ele vai ser surpreendido com esse inquérito, né?